Música Fala galera aqui do Beira Rio para um público de 38.654 torcedores O Internacional venceu vitória pelo placar de 3 a 1 E entra de vez na briga por uma vaga na Copa Libertadores em 2025 Um jogo que foi complicado O Vitória vendeu caro o resultado Até em alguns momentos no segundo tempo quase chegou ao empate Mas o Inter soube segurar, matou a partida no final E agora vai com tudo para buscar uma vaga na próxima Libertadores Todos os detalhes de Inter 3, Vitória 1 Aqui direto do Beira Rio Você confere aqui no canal Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações Dá aquele like e joinha bacana Para o conteúdo sobre, sobre e finalizar cada vez mais aqui no Youtube Muito importante que você faça isso Até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom pessoal, a escalação do Internacional apresentou uma surpresa Até porque, no momento do anúncio do time Colorado comunicou que Borré teve detectado uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda Ener Valencia começou no seu lugar como seu substituto Nos demais setores da equipe, o Inter que teve Roche, Bruno Gomes na lateral direita A zaga de Vitão e Cleiton Sampaio Com Bernabéi na lateral esquerda Mede campo de Fernando, Thiago Maia e Gabriel Carvalho Na frente Alan Patrick, Wesley e Ener Valencia O Internacional que até no início da partida começou bastante amarrado O Vitória logo a 4 minutos teve um gol anulado através do Carlos Eduardo Que o VAR, ele confirmou depois através da checagem Enfim, e de fato estava um pouco à frente o atleta do Vitória E a partir dos 15 minutos iniciais o Inter dominou amplamente as ações do jogo A primeira grande chance foi, a 15 minutos, uma cobrança de escanteio do Alan Patrick Que o Fernando cabeceou no travessão A bola explodiu no travessão inclusive E ali o Inter poderia ter aberto o placar Aos 21 minutos, mais uma chegada, uma roubada de bola Em que o Fernando, ele foi bloqueado pela defesa do Vitória Depois, duas tentativas do Gabriel Carvalho Em dois chutes que o Lucas Arcanjo defendeu Ainda teve o Vitão a 28 minutos roubando a bola Arrancando em alta velocidade E foi brecado pela defesa baiana E a 44 do primeiro tempo, um pênalti burro Um pênalti imbecil do Carlos Eduardo Em cima do Bruno Gomes O árbitro não titubeou e nem precisou de revisão do VAR Diante de um pênalti tão claro que aconteceu A cobrança foi feita pelo Alan Patrick A 47 do primeiro tempo E ali o Inter estava fazendo um a zero Sendo que depois dos 15 minutos iniciais Era um gol merecido O Inter dominava o Vitória Veio o segundo tempo E o Colorado, ele tratou logo de ampliar a sua vantagem Através de um golaço do Wesley Uma jogada individual Passou como quis pelo sistema defensivo do Vitória E tocou a bola para a rede Ali fazia o Inter o 2 a 0 Na jogada antes, o Ener Valencia Ele atrasou um lance Até começou um princípio muito pequeno de vaias Mas depois o Internacional e os jogadores foram abraçar o Ener Valencia No gol marcado pelo Wesley O Vitória foi com tudo para cima Precisava buscar a reação Teve um cabeceio do William Oliveira Que o Roche fez grande defesa a 8 minutos O gol de desconto a 12 Em uma falta teve a falha da defesa colorada O Wagner, Leonardo acabou colocando para o fundo da rede E a 14 deu o Mandrake O Vitória quase empatou o jogo Porque teve aí o Lucas Esteves fazendo uma jogada pelo lado esquerdo O Mateuzinho chutou O Roche em dois tempos fez a defesa Na sequência um lance muito bonito O Ener Valencia tentou um voleio E quase, quase marcou um golaço Seria um dos mais bonitos do campeonato brasileiro Mas acabou aí o Ener Valencia dando um pouco de azar neste lance Depois, o Vitória ameaçou por mais duas vezes A 20 e a 23 do segundo tempo O Alejandro livre, num cabeceio, tocou para fora Ali poderia ser o empate E o Everaldo em um chute de fora da área Obrigou o Roche também a fazer uma boa defesa A partir daí E quando entrou o Romulo no lugar do Fernando O Inter voltou a ter controle de meio campo Administrou a partida E depois, a 46 do segundo tempo O gol do Alívio O Wesley, depois do Alan Patrick receber um passe do Alário O Wesley completamente livre Sem goleiro Marcou o Inter 3x1 Um resultado justo pelo que o Internacional apresentou O Vitória, ele veio para marcar o Inter E até teve êxito em alguns momentos Mas prevaleceu a maior qualidade Colorado que entra de vez na briga pela Libertadores Ainda é sétimo com 45 pontos Doze vitórias O Bahia, ele está à frente pelos critérios O quarto hoje é o São Paulo Com 47 pontos Venceu o Clássico diante do Corinthians Mas o Inter, ele embalou de vez E a chance de uma vaga na Libertadores É cada vez mais concreta Melhor em campo, nem preciso dizer O Wesley acabou definindo a partida para o Colorado Que recebeu um ótimo público E o Berahil, como você já pode ver aqui Já às escuras Mais de 38 mil torcedores presentes por aqui Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana Grande abraço a todos E aí